Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Que compõe a peça orçamentária para 2018 e que com isso será enviada uma mensagem modificativa ao Congresso Nacional, incorporando as alterações na receita e na despesa derivadas das medidas e derivadas também da alteração da meta fiscal para 2018. Como sabem, a proposta orçamentária para 2018 havia sido enviada em 31 de agosto sem considerar a alteração da meta e sem considerar algumas medidas que afetam a receita e que afetam também a despesa. As medidas que foram assinadas são uma medida que traz alteração da tributação sobre fundos financeiros fechados, chamados fundos exclusivos, que será explicada posteriormente pelo Ministério da Fazenda. E há uma medida que traz a postergação dos reajustes previstos para 2018 para um conjunto de categorias do governo federal, que são exatamente aquelas categorias que são mais bem remuneradas e que tinham anteriormente feito um acordo de reajustes por um período de quatro anos. Além dessa medida do reajuste, há uma segunda medida que é a elevação da alíquota da contribuição previdenciária de 11% para 14% para aqueles servidores que recebem mais de R$ 5 mil. Na verdade, para os servidores que recebem acima do teto do RGPS. Então, todos que recebem mais que o teto, a parcela superior ao teto será tributada em 14%. Assim, um cidadão que ganha R$ 5.001, por exemplo, vai pagar 11% sobre R$ 5.001 e R$ 14.001. Aquela mesma sistemática do imposto de renda. Dessa maneira, essas medidas têm impacto no orçamento da seguinte maneira. A tributação dos fundos exclusivos tem um impacto de R$ 10,3 bilhões. No entanto, como se trata de imposto de renda, uma parte tem que ser compartilhada com estados e municípios através do FPM e do FPE. Portanto, restando um saldo líquido para a União de R$ 6.001, a ampliação da contribuição previdenciária tem um impacto de R$ 2,2 bilhões e a postergação dos reajustes tem um impacto de R$ 5.001 bilhões. O que aparece nessa tabela, R$ 4,4 bilhões, é porque há outras alterações que foram feitas entre o envio do Peloa e este momento. Por isso que aqui, essa tabela se refere a alterações da mensagem modificativa. Então, já é o impacto agora, não só da antecipação, do adiamento dos reajustes. Aqui inclui também algumas outras variações que tiveram impacto positivo na estimativa de despesa de pessoal. Bom, mas que alterações que aconteceram para a União de R$ 5.001 bilhões? Isso, são alterações nas estimativas de despesa de pessoal, quantidade, contratações, essas coisas que não estavam incorporadas na estimativa anterior. Mas isso significa o quê? Não, é que lá nós não tínhamos previsto nenhuma contratação. Aqui nós estamos prevendo a contratação dentro do limite que está estabelecido pela LDO, que é só pode entrar a mesma quantidade de pessoas que está saindo, que é o limite que foi estabelecido, que nós estabelecemos na LDO. Então, como na proposta anterior nós tínhamos cortado todas as despesas, nós não previmos nem esta contratação mínima de reposição. Aqui há essa contratação mínima de reposição, portanto, tem um impacto de aumento marginal, mas pequeno aumento. Sim, esse é o líquido, continua valendo. Também, também. Bom, vamos voltar aqui só para a gente seguir a sequência da apresentação. É verdade. Vamos lá, Fábio, pergunte. Quantos servidores vão ser e foram incluídos como contratação para gerar essa redução de impacto aqui na... Número de servidores? Bom, o número de servidores eu não tenho aqui à mão. O impacto é de aproximadamente R$ 600 milhões em termos da despesa. R$ 700, R$ 4,4? Não, é que tem uns outros fatorezinhos aí que afetam também, mas tudo bem. Sim, a LDO permite, em casos muito excepcionais, até o limite das vacâncias, é o que é permitido para o próximo ano. Vamos seguir? R$ 5 bilhões. R$ 5 bilhões. Podemos? Vamos voltar lá. Primeira página, não é? Eu não sei quem foi que mandou colocar esse slide aqui. Volta na primeira página, por favor, e segue a minha orientação aqui, quando eu for te pedindo o... Está bem? Bom, há algumas alterações nos parâmetros em relação ao que estava previsto em agosto. Então, o IPCA para este ano, previsto em agosto, era de R$ 3,7, está caindo para R$ 3,5. E o INPC está caindo de R$ 3,5 para R$ 3,1. Então, essas são as projeções atualizadas de INPC. O PIB foi mantido, 0,5% para este ano e 2% para o ano que vem, de modo, digamos, mais conservador que nós temos sempre adotado nas projeções. A taxa de câmbio também sofreu uma pequena alteração para este ano, de R$ 3,25 para R$ 3,18 e, para o próximo ano, de R$ 3,38 para R$ 3,29. O salário mínimo, que havia uma previsão de R$ 969 para 2018, em virtude do INPC menor, como sabem, a regra do salário mínimo prevê a correção pelo INPC do ano, mais o PIB do ano anterior. Então, no caso, o PIB é negativo, ele conta como zero e, portanto, o salário mínimo é corrigido apenas pelo INPC. Como há uma redução da projeção do INPC de R$ 3,5 para R$ 3,1, a projeção do salário mínimo cai para R$ 965. Por favor, lembrem-se que isto... É, aqui... Bom, o número que está aqui... É, R$ 9,65 é o nosso número aqui, porque tem que ver também a casa decimal aí, viu, Matel? O 3,1 está arredondado, não é? É, R$ 9,65. Lembrando sempre que este não é o valor do salário mínimo que está sendo definido pelo governo federal. O governo não está definindo este valor. Isto aqui é uma projeção para fins orçamentários. O valor do salário mínimo será definido em janeiro por meio da publicação de um decreto na forma prevista na lei. O governo não tem liberdade para escolher o salário mínimo. O governo apenas publica o número que resultar da inflação efetivamente transcorrida do ano. Isso... Não, não tem. Desculpa, não tem. Não, não pode. Desculpa, não pode. A lei não permite que dê nem acima nem abaixo. A lei do salário mínimo determina o valor do salário mínimo daquela forma. Qualquer alteração pode ser feita por meio de alteração da lei. A lei do salário mínimo, ela permite a estimativa do valor de dezembro. Em dezembro, o governo estima quanto vai ser a inflamação, a inflação em dezembro. É a única liberdade que há na lei. Então, é preciso sempre tomar cuidado com isso para não dar incorretamente informação de que o governo está fixando o salário mínimo. O governo não está fixando o salário mínimo. O governo está fazendo uma estimativa com base na estimativa da inflação para este ano, para fins orçamentários. O valor do salário mínimo só será divulgado, só será fixado em janeiro, conforme a legislação atual prevê. Da mesma forma, as estimativas de Selic foram alteradas, seguindo aqui as projeções da média, para a média do ano, e houve um aumento da estimativa já, que já era uma previsão de aumento, mas prevendo-se agora uma massa salarial maior do que já estávamos prevendo em 2018. Isso é resultado, principalmente, do fato de que o mercado de trabalho, nos últimos meses, tem reagido de maneira muito positiva, até surpreendendo um pouco as nossas expectativas. Pode passar. Bom, como sabem, as projeções, as metas estabelecidas para o governo central, as estatais e os estados e municípios, foram estabelecidas pela LDO, como convém. Então, não há nenhuma mudança, quer dizer, perdão, a mudança que há é em virtude da aprovação do PLN, que alterou a LDO e, portanto, o PLOA que foi enviado previa uma meta para o governo central de R$ 129 bilhões, isso passa para R$ 159 bilhões de déficit. Os estados e as estatais não tiveram alteração neste PLN, então foram mantidos os valores anteriores. Portanto, para a mensagem modificativa, nós estamos considerando uma meta de déficit de até R$ 159 bilhões. Bom, a tabela a seguir traz todo o detalhamento das alterações nas receitas e nas despesas e na meta fiscal. Portanto, é importante salientar que, em virtude das medidas e das alterações de parâmetros, nós estamos prevendo para 2018 uma receita total de R$ 1,465 bilhões, o que representa um aumento de R$ 19,3 bilhões em relação à projeção anterior. A receita líquida, prevemos R$ 1,212 bilhões, o que representa um crescimento de R$ 14,5 bilhões. E a despesa, em virtude do aumento da receita e da alteração da meta, portanto, tem um aumento de R$ 44,5 bilhões, que estão distribuídos da seguinte maneira. Nas despesas de previdência, uma redução em relação à projeção anterior de R$ 1,9 bilhões, mas, ainda assim, um crescimento de R$ 560 bilhões deste ano, aproximadamente, para R$ 596,3 bilhões o ano que vem. Portanto, um crescimento de quase R$ 36 bilhões na despesa de previdência, apenas considerando o regime geral. As despesas de pessoal crescem de R$ 284 bilhões este ano para R$ 296,9 bilhões o ano que vem, um crescimento de aproximadamente R$ 13 bilhões de reais e há uma redução, portanto, em relação à projeção anterior, que é exatamente derivada da postergação dos reajustes. As demais despesas obrigatórias têm uma pequena alteração de R$ 800 milhões de reais e as despesas discricionárias tiveram um acréscimo de R$ 47,6 bilhões entre a dotação do PELOA, prevista em agosto, e esta mensagem modificativa agora. Ainda assim, haverá uma redução considerável da despesa discricionária, que cairá de R$ 118 bilhões previstos em 2017 para R$ 112,5 bilhões, aproximadamente, previstos em 2018. O que, mais uma vez, demonstra o processo de... As despesas discricionárias estão saindo de R$ 118 bilhões este ano para R$ 112,6 bilhões na proposta modificada para 2018. Portanto, mesmo... Muito bem, eu explico. Esse é... Ali nós somamos as discricionárias e as despesas com controle de fluxo, nas duas linhas. Aqui eu me refiro somente às discricionárias, discricionárias mesmo. Lá eu já explico adiante. Bom, é porque há uma parte da discricionária que, na verdade, é o cumprimento dos mínimos da educação, da saúde e outras despesas que nós não podemos ter controle de fluxo. Assim, é... O caso da redução da discricionária... Exato. A discricionária, precisamente, realmente, onde o governo tem margem de controle é que está caindo de R$ 118 para R$ 112,6 bilhões. E, como eu dizia, é mais uma demonstração do processo de ajustamento e de aperto orçamentário que o governo federal vem implementando nos últimos anos e que terá continuidade no ano que vem e que, portanto, demandará ainda uma continuidade das ações do governo no sentido da responsabilidade fiscal e da reforma fiscal. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas e não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Isso é, em grande medida, o resultado da disciplina do teto do gasto que vai implicando a cada ano a necessidade de mudanças estruturais na despesa pública. Então, você vai ajustar a discricionária, na verdade, foi na ponta de um recurso, é isso? Na despesa... Na despesa discricionária. A com controle de fluxo, na verdade, ela é uma obrigatória disfarçada, é uma discricionária disfarçada. Por exemplo, o Bolsa Família, por exemplo. Eu posso ter uma definição no orçamento, uma vez definido aquilo, eu não posso cortar ao longo do ano, eu tenho que pagar os benefícios. As despesas da saúde, por exemplo, eu tenho que pagar, eu tenho que cumprir o mínimo da saúde. Na educação... Benefício de do... Exatamente, são obrigatórias com controle de fluxo. Eu posso controlar o fluxo ao longo do ano, mas tenho que cumprir no total aquilo. Benefícios a servidores, vale a alimentação, essas coisas, são despesas obrigatórias com controle de fluxo. Que, digamos, tecnicamente, são classificadas como despesas discricionárias, do ponto de vista do ponto de vista orçamentário. Não tem aí, mas eu vou comentar logo a seguir. Bom, com isso, a mensagem modificativa sofreu, como eu mencionei rapidamente, aquelas alterações dessa tabela que nós até já vimos. Então, na receita, 14,5 é resultado da medida dos fundos de investimentos, que eu já expliquei, são 10 bilhões de impacto total, mais líquidos, 6 para a União, a previdenciária, 12,2. A reoneração da folha de pagamento, que já também tramita no Congresso Nacional um projeto de lei, tem um pacto de 8,3. Ela implica uma redução na COFINS, pela sistemática, de 2,5. As receitas de concessão têm uma redução de 0,6 bilhões, ou seja, 600 milhões de reais, que é resultado da exclusão de Congonhas e da ampliação da estimativa do impacto da Eletrobras. Ah, então foi ampliada a Eletrobras. Isso, a Eletrobras foi ampliada. Nós previmos, inicialmente, 7,5 bilhões e passamos para 12,2 bilhões de reais. 12,2. Desta maneira, Congonhas era quanto? Congonhas era 6, 5,1. 5,1. É o que estava no orçamento. Isso, Congonhas era 5,1. Não, caiu. Diminuiu? Zero. Não, Congonhas zerou. Vamos lá, estão falando. A estimativa de concessões variou 600 milhões da proposta original para esta modificativa. Os efeitos que levam a isso, principais, são exclusão de 5,1 relativa a Congonhas, ampliação da Eletrobras de 7,5 para 12,2. Basicamente, os cenários de privatização da Eletrobras, nós tínhamos, originalmente, sido extremamente conservadores. Havia estimativas de até 15 bilhões de impacto, mas nós optamos, naquele momento, por manter apenas 7,5 bilhões, como eu havia já mencionado. Neste período, entre o anúncio do Peloa e o anúncio que nós estamos fazendo agora, houve bastante evolução das discussões, inclusive a medida provisória está já muito próxima de ser divulgada. Então, várias questões que eram dúvidas naquela época, hoje estão já mais bem definidas e nos permitiu, portanto, uma reavaliação do valor, do impacto dessa privatização da Eletrobras. Você falou assim, no número de 15 bilhões, por que esse número é menor? Exato, porque... Exato. Em determinados cenários, pode ser até 15 bilhões, mas nós estamos... Poderia ser, mas nós estamos adotando o cenário mais provável, hoje, que seria 12,2. E isso é o dado de descontização, não é? É isso. Ainda assim, nós teríamos, em 2018, uma receita de concessões e permissões inferior ao nosso histórico. Você veja que, em 2016, foram realizados 21,9 bilhões de receita de concessões. Em 2017, até o final do ano, nós ainda estimamos 28,6. Isso já foi tudo praticamente realizado, com os leilões que aconteceram agora. 26 para 2017. E, mesmo com essa alteração que nós estamos tendo agora, 2018 teria 18,9. Portanto, cifras bastante razoáveis dentro da nossa perspectiva de realização de receitas dessa natureza. Com essa redução de 60,9, está 18,9. É isso. A reuneração tem uma sistemática que tem impacto diferenciado na receita e na despesa. Como há compensação pela União junto ao regime geral, isso sai como despesa da União. Então, a estimativa... Me dá, NFTC, quanto é que é a estimativa total da despesa? Mas, digamos, para entender essa temática, quando eu retorno à aplicação da alíquota da folha, tirando do faturamento e voltando efetivamente para a folha, eu tenho um aumento da receita, mas tenho também uma redução da despesa. Só que, no regime geral, esses efeitos são, na verdade, praticamente neutros, porque eu tiro a compensação da União e entra a receita própria mesmo da contribuição. Portanto, quando eu olho na arrecadação total, eu vejo o efeito bruto 8,3. No entanto, eu perco uma parte desse efeito porque eu tenho que manter ainda o ressarcimento da desoneração da folha defasada dos períodos anteriores. Então, durante algum tempo, eu ainda vou ter que pagar para o RGPS a desoneração do último trimestre, dos últimos quatro meses, para ser mais preciso. Então, por isso que tem um efeito líquido menor do que o efeito bruto. Então, eu ganho na receita 8,3 e perco na despesa... Isso, e ganho menos na despesa, porque, sim, na verdade, eu deveria ganhar os mesmos 8 bi, mas você vê que eu ganho menos na despesa porque, durante um tempo, eu ainda mantenho o pagamento desse ressarcimento do quadrimestre anterior. Então, por conta desse efeito do ajuste de contas entre a receita e o regime geral, é que dá uma diferença de aplicação na receita e na despesa. Você está ganhando 11, 11 e perdendo 2,5. Você está ganhando 11, que é 8,3 mais 3, e perdendo 2,5 do porquê. Isso é o que eu digo. Por que é que perde, por favor? Qual que é o limite do mesmo? Por que é que perde? 8,3 menos 2. Isso é a perspectiva. Por que é que você tem uma distribuição, você perde um pouco. Você dá uma presença, você dá uma base do tempo. Desculpa, qual que era a pergunta? Qual é o efeito líquido? Na verdade, é o seguinte, o efeito líquido vai ser o que eu ganho de 8,3 menos o efeito da redução da base da COFINS, que é 2,5. Isso é o efeito líquido no primeiro ano. Se você pensar que, na verdade, no geral, eu aumentei a alíquota 8,3, do ponto de vista permanente, o ganho é 8,3. Essas mutações, elas só têm efeito no primeiro ano por conta dessa sistemática de compensações. Então, eu ganho 8,3 na folha e perco 2,5 na redução da base da COFINS. E ganho, do lado da despesa, 3 bilhões que eu deixo de ressarcir esse ano. No ano que vem, eu vou deixar de ressarcir os 8 todos, mas no primeiro ano, por conta desse efeito que eu expliquei, eu só ganho 3 na despesa. Então, não dá para somar, porque é o mesmo 8, é o mesmo 8 bilhões que eu ganhei na receita, eu deveria ganhar também na despesa, por conta da compensação que eu não vou fazer. Mas, como tem o efeito defasado de eu compensar ainda um quadrimestre do ano anterior, eu não ganho cheio os 8 bilhões na despesa. Mas... 5,8 na receita e 3 na despesa. E que não soma, são efeitos diferentes. Não é que soma 5 mais 3. Entendeu? E as pessoas com os 3, ele já considera que a reuminação é iniciada em janeiro? Sim, aprovação. Mas não é, tem noventena. Não, não. Ele considera a aprovação até o final do ano e o cumprimento da noventena. Portanto, ele está entrando em março. Não, em abril, na verdade. Considera... Isso, considerando a aprovação ainda este ano e vigência a partir de 1º de abril. Não, não. Essa é essa porque é projeto de lei. As outras têm noventena também, mas, como eu disse, serão medidas provisórias. Então, está sendo considerada apenas a noventena constitucional para as coisas. A da contribuição previdenciária tem noventena também. Então, já está contando. Aqueles efeitos ali já consideram o impacto da noventena. Os pontos expulsos não têm noventena? Tem noventena também. Não, não tem noventena, tem anualidade. Tem anualidade. O que quer dizer que a medida, estando em vigor este ano, já está cumprida a anualidade. Então, ela já vai estar em vigor a partir do início do ano. A contribuição dos servidores tem noventena? A contribuição dos servidores tem noventena. Então, se for ditada que vai sair amanhã, isso, vai mais para em fevereiro? Em fevereiro. Isso, isso. Então, vai em novembro, dezembro, janeiro, vale 1º de fevereiro. Está certo? Bom, o quadro a seguir é só para comentar a questão do teto do gasto, que também é um tema novo e importante. Então, nós vamos ter um teto do gasto que vai crescer 3% este ano, que refere-se ao IPCA acumulado até junho de 2017. Pela sistemática do teto do gasto, aplica-se a variação de 12 meses da inflação acumulada até o final de junho do ano anterior ao ano em que se aplica o teto. Duas MPs. Uma MP com os fundos exclusivos e uma MP incluindo o adiamento dos reajustes e a contribuição previdenciária dos servidores. Está bem? Bom, o teto do gasto, então, aumenta 3%, alcançando R$ 1,347 bilhões. Esse projeto ainda será enviado em breve, não foi enviado ainda, porque ele não tem impacto para 2018, ele não está sendo considerado no orçamento de 2018. Esses já foram aqui considerados também. Um dos servidores do salário vai ser um projeto de lei? Vai ser enviado em breve como... Projeto de lei. Bom, em virtude disso, o total das despesas primárias em 2018 será de R$ 1,6 trilhão. Destas despesas, R$ 268 bilhões não estão submetidas ao teto dos gastos. A maior parte disso, R$ 234 bilhões, são aquelas por repartição de receita, são as transferências de receitas para os estados e municípios. Além disso, o FCDF, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, R$ 13,5 bilhões. A realização das eleições, R$ 1 bilhão. A complementação ao Fundeb, que também é uma transferência a estados e municípios para a área da educação, R$ 14 bilhões. E projeção de aumento de capital de estatais, R$ 4,6 bilhões. E o Fundo Eleitoral, não inclui o Fundo? Não, não inclui o Fundo, porque o Fundo, ele na verdade será constituído pela aplicação das emendas obrigatórias. Não é isso? A lei diz o seguinte, que os parlamentares destinarão um percentual das emendas obrigatórias para o fundo. Mas aí ele entraria na programação normal? Ele entra na programação normal, mas entra como emendas. Mas não vai ser descontado da base do teto, então? Não, ele não será descontado da base, ele entra na programação normal, ele entra dentro do teto. Bom, dessa maneira, as despesas sujeitas ao teto estão limitadas em R$ 1,332 bilhões. O orçamento está sendo enviado apenas R$ 170 milhões abaixo do limite. Portanto, R$ 1,332,4 bilhões seria o limite e a programação orçamentária R$ 1,332,276 bilhões. Ou seja, em suma, esse slide é simplesmente para dizer que, este ano, a proposta orçamentária está sendo enviada dentro do limite do teto do gasto, mas com uma folga muito pequena de apenas R$ 170 milhões. Basicamente, uma margem de segurança aqui para eventuais ajustes nas projeções. separando isso pelos poderes, o Poder Executivo tem um limite de R$ 1,289,9 bilhões. Pode haver a compensação aos demais poderes de R$ 3,2 bilhões. E, entretanto, desse limite de R$ 3,2 bilhões foi utilizado apenas R$ 2,1 bilhões para compensação por excesso de programação orçamentária nos demais poderes. Esse é o que está incluído no projeto. Esse não é a projeção. Esse é o que já está colocado no projeto de lei orçamentária. Então, da possibilidade de usar até R$ 3,2 bilhões de compensação, os demais poderes estão utilizando apenas R$ 2,1 bilhões. É esse número mudou ou é o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Esse não tem mudança. O que é essa forma do ministro? O que é essa forma do ministro? O que é essa forma do ministro? O que é o primeiro ano de teto? Então, se eu queria entender, essa forma é que ele faz o teto? Qual folga, se você se refere? 1,312 para 1,212? Não, na verdade é o seguinte, é parte, inclusive, da orientação que nós temos dada aos órgãos de que não dá para eles irem até o último ano, o terceiro ano, porque a Constituição previu três anos de compensação. Então, eles têm que ir se adequando dentro desse período. Não dá para eles irem até o último minuto utilizando todo o espaço. Então, nós temos trabalhado com os órgãos para que eles já façam uma adequação ao longo do período. Bom, com esses números que eu mencionei, as nossas projeções de receita para 2018 resultam em 20,4% do PIB, o que significa uma nova redução em relação ao previsto para esse ano e, como eu tenho sempre alertado, mais uma continuidade no processo de redução estrutural das receitas do governo federal, que estão, portanto, para 2018, dois pontos percentuais do PIB abaixo da média do período 2002-2010. Então, esse é um fenômeno que tem acompanhado a elaboração orçamentária já há vários anos e que, nesse momento, embora haja até uma certa atenuação dessa tendência, mas, ainda assim, em 2018, nós vivenciaremos, se realizadas essas projeções, mais um ano em que nós teremos uma redução da carga tributária em relação ao PIB. Do lado das receitas administradas, quando nós vemos apenas as tributárias, nós teremos uma estabilização. Então, a projeção para 2018 é de 12,4% do PIB, idêntica à projeção para 2017, de 12,4% também, mas, de qualquer forma, ainda não há nenhuma recuperação em relação ao que era a média histórica. Do lado das despesas, em virtude da aplicação do teto do gasto, nós estamos tendo uma redução, que, de certa maneira, pelo menos coloca a despesa numa trajetória semelhante à trajetória da receita, porque o que nós tivemos nos últimos anos foi exatamente uma continuidade de crescimento das despesas enquanto as receitas iam caindo. Então, o trabalho que nós temos feito resulta, neste momento, em poder apresentar uma estabilização dessas trajetórias. Pelo menos, nós passaremos a ter, nas nossas projeções, nos próximos anos, uma tendência aproximada de evolução entre as receitas e a despesa, o que permitirá voltar a ter superávit dentro do horizonte previsto na LDO. Quando nós olhamos a questão do engessamento das despesas orçamentárias, nós vemos que, no próximo orçamento, nós teremos ainda uma piora nessa questão. Então, as despesas obrigatórias continuarão no nível bastante elevado, representando 15,8% do PIB, e as despesas discricionárias caindo de 3,7% para 3,5% do PIB. Então, percebe-se que o ajuste na despesa está sendo feito, principalmente pelo lado das despesas discricionárias, como, naturalmente, é o processo de ajustamento fiscal, mas reforça ainda mais a importância de discutirmos e aprovarmos a reforma da Previdência. Com isso, em valores nominais, as despesas discricionárias, aqui incluindo aquelas com controle, sem controle de fluxo, todas as discricionárias, teremos 250 bilhões em 2018, o que representará um pequeno acréscimo de 5 bilhões, aproximadamente, 4,5, na verdade, 4,5 bilhões em relação ao previsto para 2017. A despesa do regime geral da Previdência continua em trajetória ascendente e nós vemos que a arrecadação, embora apresente uma pequena melhora, não tem acompanhado o crescimento da despesa. e nós teremos, portanto, um crescimento do déficit da Previdência de 184 bilhões este ano para 192,8 bilhões em 2018. Isso considerando apenas o regime geral. Em termos de percentual do PIB, nós vemos que há uma estabilização tanto da receita quanto da despesa, no caso da despesa, em 8,4% do PIB e, no caso da despesa, 5,7% do PIB. O resultado, portanto, tem uma pequena flutuação aqui de 0,1 ponto percentual do PIB, eu diria razoavelmente mantendo-se estável. Com esses números, essas projeções, nós temos uma trajetória de crescimento da dívida bruta do governo geral, que cresceu de aproximadamente 51% em 2012, 2001, 2011, 2013, para 75% em 2017 e que, nas nossas projeções, se estabiliza aproximadamente 80% do PIB no período de 2019 e 2020. Isso está em consideração da Previdência ou não? Não, essas projeções são feitas com base nos fatos e nos dados atuais. É evidente que é importante a aprovação da reforma da Previdência exatamente para que nós consigamos estabilizar a dívida no nível inferior e, portanto, ter mantido a confiança no cumprimento das obrigações da União. As projeções de dívida líquida do setor público também apontam um forte crescimento nos últimos anos e, a partir de 2018, nós teríamos um número de 55% do PIB, chegando, em 2020, a 59% do PIB. Então, há uma continuidade do crescimento da dívida líquida nesses próximos anos, mas, ainda assim, há uma atenuação da trajetória. Isso é impacto, principalmente, das metas estabelecidas de resultado para os anos subsequentes. Muito bom. Obrigado a todos. Vamos abrir para perguntas. Como ficou tudo muito bem esclarecido, eu acredito que teremos poucas perguntas, não é verdade? Vamos tentar ser rápidos? Não? Primeira pergunta da Ediana, do Estadão. Ministro, boa noite. Primeira coisa, eu queria entender como é que vai ser a tramitação agora, porque a gente tem, primeiro, um pacote de medidas que o Congresso Nacional considere popular e, apesar de elas virem como medidas provisórias, tem um prazo aí de 120 dias para aprovação ou elas caem, perdem o efeito. Como é que vai ser trabalhada essa articulação com o Congresso, que já se sabe que está preocupado com o impacto eleitoral de quaisquer medidas, inclusive dessas? E também como que vai ser a tramitação do próprio orçamento, já que hoje era para estar sendo entregue o relatório de receitas e, claramente, não está sendo entregue. Como é que vai ser essa questão de prazos? Minha segunda pergunta, como que... O senhor falou que está incluído agora no orçamento a previsão de contratação de novos servidores para reposição, mas o governo também apresentou uma medida provisória para abrir um programa de PDV. Então, eu queria saber se essas coisas não se conflitam, porque eu faço um programa para enxugar a máquina pública e eu prevejo contratações no ano que vem para manter o mesmo patamar de funcionários públicos no funcionalismo. Uma terceira pergunta. O ministro Meirelles disse hoje que, na semana que vem, o governo vai revisar os parâmetros macroeconômicos. Vai ter revisão da estimativa de crescimento? Isso vai ajudar as receitas do ano que vem. E a minha última pergunta é a mudança do... Ah, é só uma vez, gente, que eu vou conseguir perguntar. A mudança da meta, todas essas medidas de receita contribuíram para desafogar um pouco as despesas discricionárias. O que vai impedir de precisar ter uma nova mudança da meta para desafogar ainda mais essas despesas discricionárias, levando em conta que a gente está em 2018, há um ano eleitoral, e que, normalmente, isso gera um maior volume de despesas por parte do governo. Obrigada. Bom, eu vou começar pela última. No momento, uma alteração de meta não permitiria aumento de despesas, porque, como eu disse, o orçamento já está no teto do gasto. Então, não se cogita isso, até porque não teria efeito prático. quanto à revisão de parâmetros, isso pode ser feito até a aprovação da LOA. Nós temos feito essas avaliações e tal. No momento, a decisão foi não revisar a projeção do PIB, principalmente, mas isso pode ser feito mais adiante. Mas por que isso não foi? porque, no momento, a gente achou que seria mais prudente elaborar o orçamento com a previsão de PIB mais baixa, o que nos dá uma margem de segurança para trabalhar ao longo do próximo ano. Se houver uma surpresa positiva, isso nos permitiria ter uma administração mais estável do orçamento ao longo do ano. Mas isso não quer dizer que não possa ter uma revisão ainda este ano. Nós temos feito avaliações continuamente a respeito disso e, eventualmente, isso pode ser feito. A questão do PDV versus concursos, é preciso entender que o governo é composto de vários órgãos. Então, você pode estar com gente sobrando em um lugar e faltando em outro. Então, você pode ter mudanças e é exatamente isso que é o PDV, é um instrumento de gestão, muito mais do que um instrumento de contenção de gastos. Eu sempre expliquei isso muito bem. Nós estamos colocando instrumentos de gestão de pessoas para o governo, de modo que a gente tenha uma gestão mais eficiente do quadro de pessoal do governo. Isso não necessariamente significa uma redução do número total, o que, aliás, vem acontecendo. No último mês, nós, pela primeira vez, conseguimos ter uma redução da quantidade de servidores no governo federal. Olha, agora você me apertou aqui o número de cabeça, eu não lembro. Mas está ocorrendo agora. Nesse último mês, nós tivemos uma redução. Isso, vocês compreendem, que há um processo de defasamento desse efeito. nós seguramos os concursos já desde 2016 que nós seguramos os concursos. Mas você tinha uma quantidade de concursos que já estavam autorizados, que estavam em andamento, gente que foi sendo contratada porque já estava em processo. A partir de agora, não. Agora, como nós seguramos naquele período, isso vai começar a ter efeito na quantidade de servidores e vai suavizar o crescimento da despesa. O que nós estamos colocando na projeção não quer dizer exatamente que nós vamos utilizar todo aquele limite. Na verdade, o mais provável... O limite é o número de vacâncias. Entendeu? Então, a gente tem uma estimativa... O que eu vou poder autorizar é o número que sair no ano que vem. Então, agora, eu não tenho aqui... Peço desculpa. depois a gente pode passar esse número. Mas o fato é, eu não vou poder colocar o ano que vem mais do que o número de pessoas que saírem esse ano. Então, tem mais ou menos estimativa? Pois é, a gente tem. A gente tem uma estimativa, eu só não tenho aqui a mão, mas eu peço para informar logo a seguir. Então, isso não tem nenhuma contradição. Pelo contrário, são movimentos de melhor gerenciamento da força de trabalho do governo. O que nós não podemos exatamente é, agora, nesse momento, aumentar a quantidade de servidores. Então, nós estamos trabalhando para controlar a quantidade de servidores e alocar os servidores naqueles locais onde há mais necessidade de servidores. Então, eventualmente, a gente vai ter gente reduzindo em um órgão e aumentando em outro órgão. A outra pergunta foi sobre a tramitação das medidas e do Peloa. As medidas serão tramitadas como, normalmente, as medidas provisórias tramitam. Há um prazo de vigência, há a construção de uma comissão, a comissão vai analisar, vai dar seu parecer, vai seguir para o plenário da Câmara e, posteriormente, para o Senado. O ambiente político é sempre de convencimento. O Congresso Nacional tem toda a soberania, a liberdade para julgar e aprovar ou não as medidas que o governo federal propõe. Nos cabe o trabalho que tem sempre sido feito de convencimento, de diálogo, de discussão das propostas e, eventualmente, de tratar eventuais alterações que o Congresso considere pertinentes. Então, isso será feito como naturalmente é feito. A questão do calendário do Peloa, na verdade, nós já vínhamos discutindo com a comissão e antecipando alguns dados para a comissão, de modo que o envio dessa mensagem modificativa não alterará significativamente o processo de discussão e aprovação da proposta orçamentária pela Comissão Mista de Orçamento. Então, eu tratei disso com os relatores, tratei disso com o presidente da comissão e não há nenhuma dificuldade mais grande, mais difícil de transpor em relação ao processo de tramitação do Peloa, de modo que nós estimamos que a aprovação se dará dentro do cronograma que estava anunciado pela comissão. Próxima pergunta, Fábio Graner, Valor. Eu só queria fazer um pedido, vamos tentar ser objetivos, senão a coletiva vai até muito tarde, tem muita gente inscrita. Ministro, a primeira pergunta tem relação com o crescimento. O senhor já, em parte, respondeu, mas eu queria complementar a argumentação. Se o governo já fala abertamente, como o senhor mesmo já falou, o ministro Meirelles já falou em crescimento que pode ser até superior a 2,5%, no ano que vem, essa decisão de manter um número tão defasado como está se mantendo, inclusive em relação ao mercado, visa também dar uma margem de manobra em relação a esses riscos, por exemplo, da tramitação das medidas provisórias e dos projetos que a Indiana colocou aqui. Essa é uma questão. A outra questão é alguma projeção de refis nos números de receita do ano que vem e a gente queria também uma abertura melhor do que vai ser ampliado de limite nas despesas discricionárias que subiram bastante. Desculpa, Fábio, a última pergunta. Detalhar um pouco melhor para onde vai ser alocada as despesas discricionárias, esses 50 bi, incluindo o controle de fluxos e a 100 controle de fluxos, ou então os 65 bi, considerando aquele conceito mais restrito, mas pelo menos um critério geral para quem vai esse dinheiro extra que está se colocando no orçamento. bom, primeiro, em relação à questão do PIB, na verdade, a nossa preocupação maior, Fábio, tem sido sempre trazer para o orçamento projeções muito conservadoras e muito transparentes. No caso dessa decisão a respeito de manter o PIB, eu diria que nos dá sim uma perspectiva de segurança da execução orçamentária em 2018. Então, mais como eu já expliquei, isso também pode vir a ter alguma alteração ainda este ano. Continuamos essa avaliação porque nós só queremos realmente colocar uma reavaliação de resultado do PIB quando nós tivermos um nível de segurança bastante elevado, exatamente para não sofrermos depois uma frustração. Então, temos tido um cuidado muito grande com isso que visa exatamente evitar frustrações ao longo do próximo exercício financeiro. Quanto à distribuição dos valores que estão sendo alterados na despesa, nós temos um aumento nas obrigatórias de R$ 2,4 bilhões, que basicamente é um acréscimo de Bolsa Família. São aquelas obrigatórias com controle de fluxo. Então, aquelas obrigatórias com controle de fluxo estão aumentando R$ 2,4 bilhões. O PAC está aumentando vou arredondar aqui R$ 24 bilhões de reais, R$ 23 bilhões de R$ 950 eu já falo. Então, o PAC com isso está saindo, está chegando a R$ 25,9 bilhões de reais. A proposta original praticamente não tinha nada de PAC, tinha 1,9 apenas de PAC. a proposta original de agosto tinha apenas R$ 1,971 bilhão de PAC. Esta nova está tendo R$ 23,950 a mais, totalizando R$ 25,921. isso é aproximadamente o que há este ano de limite. O limite atual do PAC é R$ 23,6 bilhões. Então, é um pouco acima do limite atual. As outras despesas estão aumentando, portanto, que é basicamente despesas de custeio R$ 23,6 bilhões nesta proposta em relação à proposta anterior. Isso aqui o demais é custeio. Basicamente o custeio está subindo em relação ao PELOA, R$ 23,6 bilhões de reais. Aqui o parâmetro é sempre o PELOA. Com isso, essas demais despesas de custeio alcançam R$ 86,6 bilhões de reais, o que representará um acréscimo de aproximadamente R$ 1,6 bilhão em relação ao previsto para 2017. R$ 1,6 a mais no custeio em relação ao que está previsto para este ano. E no caso do PAC, basicamente quase R$ 2,3 a mais do que este ano. Então, esse é sinteticamente o conjunto das principais alterações na despesa. Estávamos acompanhando ao vivo de Brasília entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Diogo Oliveira. O ministro detalhou a mensagem que será enviada ao Congresso Nacional com alterações no projeto de lei orçamentária de 2018. Diogo Oliveira explicou as medidas propostas tanto para aumento de arrecadação no caso, por exemplo, de uma nova tributação de fundos de investimento fechados como de redução de gastos com o adiamento de reajustes previstos para algumas categorias de servidores públicos federais em 2018. O ministro mencionou ainda a proposta de elevação da alíquota de contribuição previdenciária de servidores federais de 11% para 14% sobre o valor do salário que ultrapassa o teto da Previdência. Com as alterações a proposta de orçamento para o ano que vem fica dentro do teto de gastos definido por lei. Nós ficamos por aqui. Mais informações sobre esse assunto você confere em nossa programação. Continue com a gente NBR a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto